Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quero agradecer aos pastores que nos agendam A todos vocês que compram o meu material E é assim que vocês me ajudam a comprar todas essas coisas Pra levar pra casa, pra mesa da minha família Gente, leite lá em casa E tem que levar muito Ó, essa é a compra Da semana Só dá pra semana Olá, gente Eu estou entrando no mercado pra fazer a compra da semana Junto com o pastor Anderson Meu marido Ó, amor, a semana passa rápido, meu amor Meu Deus, e a lixa, amor? Tá grande? Nossa, meu amor Tá chegando o Natal Mais, claro Está chegando o Natal Está chegando o Natal Você vai ficar alegre, você vai ficar triste, galera Não, vou falar a verdade Eu estou um pouquinho triste Porque as coisas aumentam nas compras Não, pô, tá tudo bom Não, mas Quantidade Tem que comprar mais, quantidade Agora, qual o motivo pra essa diferença na inflação entre mais ricos e mais pobres? Bom, a explicação, Ana, está nos itens que mais pesam no bolso de cada grupo Por exemplo, os alimentos que consomem grande parte do orçamento dos mais pobres estão mais baratos E aí, gente Se tem mais de igualdade, esse aqui, ó Amém O braço, 21,99 E aí, gente Três, malas de leite Amém Três, dez, dez, dez Vamo lá, gente Gente, vinte biojos Dez de um De carne e dez de galinha Ela, Simone Delis É a responsável das compras da semana É ela, gente Dá limpeza pesada Dá uma limpeada Uma vez por mês, não é toda semana, não dá, gente. Você não vai conseguir me acompanhar em tudo, porque para a compra da semana nós nos dividimos em três lá em casa, para não demorarmos tanto dentro do mercado, senão é mais de uma hora só comprando as coisas aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês todos os nossos carrinhos das compras da semana. Vem comigo, tá bom? Esse carrinho é um carrinho do Natal, gente. Fazer doce, fazer pudim. Tá caro. Nós gastamos uma quantidade maior, mas eu estou vendo os preços não estão fáceis, não estão baratos. E aí eu estou diminuindo as quantidades para rabanada, gente. Ou para canela para rabanada. Só que essa aqui, pastora, não dá. Quantas? São seis. Meu Deus! Quero mostrar para vocês o meu canal, o meu programa. De graça por semana e o que a gente vai contar para fazer o Natal e o ano novo da família. Olha a flor, meu Deus! Ah, já rabanada, hein? Vou pegar maionese, ó. É galera, é maior que ter 55 filhos não. Você não é apaixonado pelas flores? Olha ela. Meu Deus do céu! Minhas crianças amam quando chega o Natal. Eles amam comer esse bolo de coco que só faço lá em casa no Natal. O de limão. Vai vendo lá em casa o nosso Natal. O que eles mais amam é o de chocolate. Olha o aumento. É a mesma marca, só que chocolate... Olha lá. O preço original. Mô, faz pouco bolo, mô. E é o que eles mais gostam. Faz pouco bolo, por favor, mô. Haja agenda, gente. Haja agenda. Isso é para o Natal. Vai vendo? Bora, bora. Gente, eu tô aqui com a Laudiane, eu tô aqui com a Raquel, tá? Elas autorizaram fazer a gravação para o programa. Estão falando que a economia está melhorando, que os preços estão acessíveis, estão bons. E o aumento do gás, gente, de cozinha? Assustou? Assusta. Assusta qualquer um, assusta. Natal não tá fácil, não. Não? Bem mais caro. Ninguém melhor do que um chefe de família pra falar... Edson, estão falando por aí que o preço de muitas coisas foi abaixado. Tá muito caro. Eu acho mesmo. Porque a gente tá vendo a dificuldade de colocar as coisas na mesa. E o aumento do gás? O gás tá um absurdo, né? Quer comprar um chester, tem que assar, usar o gás. Um pênil, tem que usar o gás. Fazer uma rabanada bonita. Fazer uma rabanada bonita. Tem que usar o gás. Tem que usar o gás. Esse preço assustou bastante. Essa economia que estão falando aí, não chegou pra gente, dona de casa. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Nós, dona de casa, estamos sofrendo pra poder colocar comida na mesa dos nossos filhos. Isso, gente, lá em casa. Só no Natal. Melhor, é uma sardinha. Nossa, eu não sei pegar sardinha porque lá em casa o ovo rende com fritado. E, gente, nós amamos todo esse lugar. Minha filha tá me chamando a atenção porque tem que falar omelete de sardinha. Entendeu? Fritada. É omelete. Frita. Até caiu, cara. É chique, é fritada pra comer de noite. Quando chega da gente tem que comer, faz uma misturada. Gente, olha. Carla, vem cá. Isso aqui é de uma semana. Que bom, gente, que eu encontrei aqui no mercado corajosos pra falar do preço das coisas, dessa economia mentirosa que estão falando por aí. Tá fácil colocar comida na mesa. Não está fácil. Pra ninguém. Bem, nós comprávamos por R$ 5,79. Nós estamos comprando agora por R$ 9,95 o arroz. São R$ 35 mil de arroz e R$ 14 mil de peixe por semana. Senhor, tem misericórdia. E só tem 0,2% de arroz. Gente, Santiago valeu na hora, hein? Na sessão de cargos embalados, hein? Móis vai ter que comprar bicho. Pra dois semanas. Olha, eu vou correr que agora eu preciso pegar promoção, tá bom? Senão eu não vou pegar. Oi! Meu Deus! As visitas de Natal só vão vir se levar a coisa pra comer. Se não levar a coisa pra comer nem bem. Não vou levar. Não vou levar. O tender tá muito caro. Vou fazer frango, muito frango. Ai, meu Deus! Estou levando a carrega. Estar de bom. R$ 17,49 também. Jesus, tem misericórdia. Não está dando pra fazer Natal lá em casa, não. Está bem, tá bom? Vamã, é você! Sou eu! Eu tenho um segundo só pra poder me deixar. Não, não. Não, não. Não tem o olho, não. O que é essa? É amanhã no canto e tem a filtrafrede. Está vendo? Oi, gente! Ai, gente! Que bom! Que bom! Esse tipo de bobo que guarda é reto até acha a senhora de todo lugar. É o povo do monstro, né? Não tem jeito, não. Acho que a senhora de todo lugar não é. É. Eu sou, eu sou pentecostal. Eu sou, eu sou pentecostal. Eu sou, eu sou pentecostal. Tem que pegar um pouco de canto, não, velho. Tem que pegar um pouco de canto, não, velho. Tem que pegar um canto. Tem que pegar um canto. Tem que pegar um canto para você. Obrigada. Quer que esse pessoal vim, que tem me dado a oportunidade. É. Gostei muito. Muito bom. Pra tirar uma foto? Claro! Eu vou passar as telas. Gente, acabamos de fazer as compras. Como vocês veem aí, eu fui citando alguns preços. Arroz aumentou, feijão dobrou o preço. As coisas têm aumentado assustadoramente. Vocês viram aí depoimento de algumas pessoas, Donas de casa, trabalhadores, que deram seu depoimento sobre o aumento das coisas. Ela é mãe, ela é dona de casa. Estamos andando, pesquisando, para ver onde a gente encontra um precinho assim, mais em conta que caiba no nosso bolso. Sai de casa com o plano, chega aqui, a gente se surpreende. Que economia é essa que estão falando aí nas mídias? Estão falando que a inflação está baixando, os índios econômicos estão melhorando, que a economia está reaquecendo. Só se frou para os ricos, né? Porque para a gente aqui, que é a população, ainda mais a gente, né amor? Que tem que ser para 55 quilos. Pois é. É, está difícil, né amor? Está muito difícil, gente. Ficou mais baixo para quem ganha menos. Então a inflação é menor exatamente para os mais pobres, né Rodrigo? Boa notícia, né? Vamos lutar por um Brasil melhor, né? Vamos lutar para aqui. Não apelo com os políticos, né amor? E o mais assustador disso tudo, fizemos as compras, já foi assustador. Agora temos que ir para casa e colocar isso tudo para ser feito, as coisas sendo feitas no fogão. E o gás de cozinha, uou! Eu paguei ontem R$70,00 no impulsão de gás. Olha aí, gente. Ontem aqui me escolheu, não me deixei mentir. Então eu estava a morar. R$70,00. Eu falei para ela, minha filha, como que está? O gás aumentou para caramba. Foi lá para cima. Não está fácil não. Eu vi o preço do gás aí, quase R$80,00. Estava R$40 e pouco há um ano atrás. Então é apelo aí para os políticos. Vamos levar a sério aí, políticas sérias para a população. Porque ficou mentindo para a gente, né? A população está assustada com o preço da comida que subiu e agora o preço do gás que está, assim, terrivelmente muito caro. Aonde vamos parar com tudo isso? E ainda fala que a luz vai aumentar. Sim, não há boa. Olha que vem ano de eleição, né? Vamos ficar ligados aí, galera. Olha, o IPED destacou que o reajuste de mais de 4% nas tarifas de energia elétrica e de 1,6% no preço do botijão de gás, a gente está falando aí de elevação média, né? Tiveram um peso importante em novembro. Nestes casos, o impacto no bolso dos mais pobres foi mais do que o dobro do que foi provocado no orçamento dos mais ricos. Na verdade, eu não vinha fazer compra já há umas duas semanas, não vinha com você aqui na... Agora que eu vim, meu Deus, estou saindo daqui chorando. Só Jesus. Enfim, gente, estamos juntos. Eu acredito que juntos, lutando sempre, alguma coisa diferente vai acontecer.